qual é a pista que você realmente está mil por cento confortável nela? Cara, eu gosto muito de Imola. Imola eu amo e é uma pista que esse ano a gente foi fazer o teste de Fórmula 3 lá e eu tava voando. E aí, infelizmente o GP foi cancelado porque choveu muito lá, né? Sim. Mas era uma pista que cara, eu tava rápido. Que parte de Imola você gosta? Eu gosto da Piratela, que é a 9 lá em cima que você faz a rápida pra esquerda e depois você entra na aqua minerária. Eu acho a mais legal. Você tem que fazer a 9 muito bem, que é uma curva de alta velocidade e aí você entra na aqua minerária é difícil você fazer aquela curva porque você tá sempre virando, então pra travar é fácil. É uma curva que eu gosto muito. E aí, aquela sequência é muito legal.